E aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei mano, negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like mano Fala galera, beleza, que que fala, ele, sempre ele, Eloy Mito, então caralhinho, o vídeo de hoje vai ser chocando esse jogo aqui mano, Firelight 84, esse jogo está com acesso antecipado lá na Play Store, então se você terminar de assistir esse vídeo, se você gostar desse jogo, você vai logo na Play Store e faça o download do game, porque o game mano, é limitado, é só por exemplo, até 10 mil pessoas, as primeiras 10 mil pessoas que baixaram o game que vão conseguir chocar, porque o game ainda não foi lançado oficialmente e sim está na aperta, Como aperta é limitado, se checar o número máximo de preas que o tesoufletor liberou, você não vai mais conseguir baixar ele, por isso que eu recomendo que você baixe logo O jogo mano, está top, ele aqui ó, tem até esse negocinho aqui, tem um pato aqui mano, que você pode personalizar e chocar com esse pato, tem o chat global, tem várias coisinhas aqui, deixa eu mostrar a loja aqui do jogo também para vocês, na loja do jogo tem várias coisinhas, Esse jogo aqui é muito parecido mano, com o Apex lá gente, mobile, que também saiu na aperta, mas ainda não saiu aqui no nosso país, e sim lá na Filipina, sim no outro país lá, então esse jogo aqui é muito parecido com o Apex mano, Vocês vão ver mano, que eu estou entrando aqui na partida, deixa eu procurar logo, então estou entrando aqui na partida logo para vocês verem, como o jogo é muito parecido com a peta que eu trouxe do Apex, Olha aqui a gente também consegue dar um salto, deixa eu dar um salto aqui, Aqui é um puro normal, que outro salta agora, consegue saltar, consegue saltar por lado também, consegue saltar por outro lado, E as armas são muito parecidas com as armas do Apex lá gente, mobile que eu trouxe aqui a perto, Olha já vai começar a partida, já metei para aqui nos carinhas, está vendo? Metendo parinha, um par nos caras por enquanto, esse jogo aqui mano, é um par te enrolar, igual um dos outros chocos, Só que é mais parecido com o Apex, como aqui, aquela peta que eu trouxe aqui no canal, chocando Apex, É muito parecido com Apex, mano, já choquei a fãs partidas aqui, Olha, lá tá, os carinha aqui, Só tô meio ruim ainda mano, porque os caras, parece que os caras já começaram sendo bom, viu aqui, Porque tem uns doidos, mano, eu entrei aqui nos partidos, tem uns caras que são fiolentos, Espero começar aqui, para mostrar para vocês como é engraçado esse início, Nos outros chocos, normal, a gente começa no avião né, Mas aqui, a gente começa nisso aqui mano, olha aí ó, A gente começa nessa espaçonave aqui, nos tiros, tracompaucê, Olha a putaria mano, todo mundo nessa puxeta aqui, tá vendo aí? Todo mundo tem a sua maquininha aí, a sua espaçonave, Aí, quando chegar a hora, você clica para pular, vou pular ali, cadê? Vou pular ali, naquele NECPAC ali, Esse negócio de PAC, Riffel View PAC, vou pular aí, olha ó, Aí você sai pulando aqui, vamos tecer aqui mano, vamos ver se a gente consegue chocar bem, viu, Bora lá, bora lá, o game mano, é top, O teu, não é o estilo que eu choco, eu choco mais resfécie, Mas o pato é roliado desse game aqui mano, tá muito top, Eu só cair aqui, a gente tem que cair pecando uma arma louca mano, Porque os caras são, os caras são monstros, os caras já tem esse doido e já começou, Mas tem no paro todo mundo, eu cair aqui, ah não, cair errado, Vamos ter esse aqui de pecar uma arma, meter paro nos carinha, Bora lá, bora lá, bora lá, pecar uma arma aqui, Bota uma coitada, que eu tô escutando um x passo, Tô escutando uns passos, tem alguém por aqui, Bota aqui o carinha, ó, tá pô, Aparece, tá aqui, o tio tem um leque assim aqui de boa, Ó, o cara fugiu, o cara tem o cara fugiu, Tomar coitado aqui, o cara tá lá pra um canto, Catei, 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 Saí pulando aqui, por enquanto que eu não fecho o cara, Catei o cara mano, o cara sumiu, Catei, catei, Ó, tem um cara lá na puta parede, Eu pulando, eu fui, até aqui um, Toma, matei, Derrupei em um em, Já matei em um aqui, tem um monte mano, Eu fui um cara lá em cima, Deixa eu subir aqui, Catei, Cadê você, Que ninguém viu, Cadê o carinha mano, Deixa eu, Ó, tem um cara lá embaixo, ó, Matar ele, Aí cê acorda papai, Toma, já foi outro, Catei, Tem ninguém não por aqui, Tem não, Por enquanto, Terrupei em um, E esse aí tá no chão, Já já, Esse é morto, Aqui mano, É que nem eu não sou do choque, Você também pode, Pode formar esquarte, Até, Quatro pessoas, Ou então, Você entra, Que nem eu aqui, Entra no esquarte aleatório, E seja que Deus quiser, Matei dois papai, Vamos lá, Toma cuidado aqui, Que os caras, Aparecem tudo que é campo, Eu também tenho, Diminuir um pouco, Os crafes do meu show, Porque ele tava trafando muito mano, Os crafes tava andando muito alto, Eu diminui pro alto, E agora tá, Tá tipo pouco, Eu consigo jogar tranquilo, Por aqui não tem ninguém, Vamos sair correndo agora, Vamos procurar, Algumas coisinhas aqui, A mira aqui, Fica aqui em cima, Tempo eu vou achetar, Essa route do choco, Então não achetei, Vamos procurar aqui, Mais alguns carinhas, Se tem alguém por aqui, Eu tô escutando, Alguns passos mano, Acho que eu tô ficando, É doido, Ó tá aqui o cara, Tá aqui o carinha, Quer meter parololói papai, Já era, Moleio papai, Carinha aí apareceu, Nas minhas cois mano, Também é um susto, Por lá, por lá, por lá, Por lá, por lá, Por lá, Olha o choco mano, Como o choco tá top, Tá vendo aí, É que nem mano, É muito parecido, Com o Apex Light, No Small Pie mesmo, Quem ainda não viu, A, O vídeo que eu trouxe, Aqui no canal, Chocando a peta, Do Apex Light, No Small Pie, Depois vocês fecham aí, Como é muito parecido, Esse choco com o Apex, Ó o cara tá aqui tentado, Tem que poder quitar, Matei, Vamos olhar com as coisinhas aqui, Pra sair correndo aqui, Já matei três papai, Esse, O vídeo de hoje aqui, É só pra vocês verem, Como é que tá o Kame, Tem que voltar com o Kame, Pra ir, Pica mesmo, Jogando, Mas é só pra vocês verem, Como é que tá o Kame, Como o Kame tá top, Tá vendo aí, Kame tá muito massa, Não tô gostando, Acho que a habilidade dele tá boa, Você consegue se movimentar bem, Tem ninguém por aqui, Tá tudo limpo, Tem que sair correndo aqui, Porque, Vai acabar com os caras aqui, E eu tô, Só cinco, Os catos meus, Quatro, Já morreram, Todo mundo, Tá vendo aí, Os três catos meus, Quatro já é papai, Já morreram, Todo mundo só tem eu, Então tem que tomar cuidado, Porque se aparecer um, Uns quatro, Um aqui, Futeu, Ó, Bora ver que isso, Tem alguém por aqui, Tem não, Pode subir aqui sim, Vou procurar com as coisinhas aqui, Papai, Tem que achar kit médico, Tem um pouco kit médico, Catei, Catei, Ó, Tô escutando uns caras, Hein, Eu tô escutando uns caras, Hein, Cadê, Os caras tão metendo um par ali, Ó, Eu acho que tô metendo um par entre eles, E tá ficando de noite, Que porra é isso, Aí é, Aqui fica de noite, Topinho, Aí tá vendo, Do nato, Isso, Tem um cara ali, Tá ali o carinha, O carinha não metendo um par ali, Meu cara subiu aqui, Pra me matar, Puta que pariu, Ó, O cara é pronto, Granata, Botou, Então vou matar esse lixo aqui, Rem pra cá, Vem, Toma papai, Já era papai, Nega, Se fudeu, O cara subiu aqui sim, Pra querer me matar, Aí já era papai, Ele quentei a fatura, Vamos aqui, Usar a fitinha aqui, E depois furar pra cima, Usar a fitinha, Tomar coitado, Que os caras tão por aqui, Mano, Tô escutando os caras, Os caras tão por aqui, Eu não vou pra cima não, Vou só esperar eles, Fim, Eu passei que nem que eu fiz, Com esse carinha, Eu vou ficar aqui, Só na quadra, Eles fim, Pensava que tinha, A gente tá ok, Mas não é não, Ó, Aqui fica rapaz, Chato, Pra fechar, Aparecer alguém, Catei, Ó, Tem um 20 ali, Ó, Um 20 ali, Fino, Correndo, Mais de mil, Ih, Matar esse carinha, Falta só um resto, Olha o que tá a fatura, Já era, Papai, Matei, Sem pai, Sem pai, E sem filha, Sem pai, Sem filha, Foi mal, Chapa, Ó, O cara, Ele tá rastejando ali, O pichinho, Mano, Pichinho, Cara, Loloi é do mal, Viu, O único problema, Mano, É que se alguém me deitar, Eu já era, Porque o esquadrão já foi, Então se alguém me deitar aqui, Tchau, Loloi, Tá vendo, Porque já ficou de noite, Aqui também fica de noite, Fica de manhã, Já já vai ficar de manhã de novo, Bora liquidar a fatura, Daquele menino aí, Tá rastejando muito, Ó, Papai, Ele matei, Pra acabar com o sofrimento, Agora, Bora por lá aqui, Vamos pra seis, Papai, Mas tem uns caras aqui, Se matando, Por isso que eu tô com medo de por lá, Que eu tenho certeza, Que tem alguém por aqui, Certeza, Certeza, Tem um cara, Um cara no carro também, Eu tenho, Mas para por lá, Para por lá, Para por lá, Seja o que eu tô se quiser, Se tiver que morrer, Vamos morrer, Mas vamos pra cima, Vamos morrer pra cima, Vamos morrer atirando, Pra ter, Vixinho, Mas tem um monte de cara aqui, Mano, Tem uma coitada aqui, Cadê, Cadê, Ó, tem um cara aqui, Quer ver? Tem não, Vou encontrar tranquilo, Por enquanto, Tá aqui o carinho, Aqui o carinho, Tô dizendo, Toma, Já matei, Já era, Papai, Matei esse carinho aí, Tem que tomar coitado, Que tem mais, Tem um cara ali, Tem um cara ali, Tem um cara no carro, Mano, Pode apurar aqui, Pode tentar matar esse carinha, Ó, Carinha ali, Toma, Não matei esse não, O cara no carro, Que me matou, Espera, Tá porra, Tem que tomar coitado, Para liquidar a fatura, Tem algum cara me matando, Porra, Deixa eu matar, Vixinho, Mas o cara é bom, Mas matei ele, Meio assim, Tem um carinha aqui, Putz que pariu, Vou morrer, Vou morrer, Vou morrer, A menina só acabou, Vou morrer, Sai correndo, Sai correndo, Sai correndo, Sai correndo, Corre, 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 Caralho, O único problema, Olha isso aí, O boneco, Corre que nem uma lesma, Mano, Pode usar a fita, Ficar escondidinha aqui, Tomar coitado, Descaro no fim, Vou usar a fita, Para cima, Para tentar matar esse carinha, O único problema, É que tem esse cara aí, E tem o cara no carro, Também, Mano, Ó, Seis está diminuindo, Tem um cara aqui no carro, Está aqui o cara no carro, Então, Tô, A gente me metendo para lá em cima, Putz que eu vou morrer, Chato, Só o resto, Ó, Vou morrer, Vou morrer, Olha aqui o carinha, Já morri, Já morri, Já morri, Mano, Tinha um monte desses caras aí, Mano, Não sei se era os caras do mesmo, Os quatro, Ou era os quatro, Contra, Mas já tinha um monte, De morrer, Matei seis pelo menos, Mas só para vocês verem, Mano, Como é que está o que, Quem está top, Mano, Está muito chocado, Está muito intensivo, Está muito parecido, Com o, O Apex, Lais, Motaio, Olha, Matei seis, Moris quatro, E é isso aí, Mano, Esse nível de hoje, Pé de costado, Só te fazendo um refio aí, Desse novo jogo, Lembrando, Se vocês quiserem chocar, Fão na pré-história, Baixar o mais rápido possível, Porque, Esse jogo aqui, A gente está na peta, Não saiu ainda, Oficialmente, Então, É por tempo limitado, E é isso aí, Se gostar do vídeo, Tem seu like, Se a gente não for inscrito no canal, Se inscreva, Para não perder nenhum vídeo novo, E se é aqui, Nas redes sociais, E é isso aí, Mano, Falei, 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 Falei,